Assunto não recomenda o deputado Ciro a lei de sua intervenção em sessão plenária. Deputada da bancada Fratelinha, Gabriela Alves, sugere para o Comando Pentele, que destaca membro do Ciro que faz em irac-nibir risco para o crime, que garante a estabilidade da comunidade e que celebra o Natal no TINFO. Nós temos deputada CNRT Maria Rosa de Câmara Bisóia Tietê, para a celebração do Natal no TINFO. Fácil teve a tomar esse conflito. Também Pentele tem que fazer segurança no máximo e o Natal no TINFO. Segurança no Rio de Janeiro, área B2, caminha, também não tem problema. A comunidade de Tobaladeia, com uma raça, com um movimento de juventude, não tem problema. Polícia, mas que todos, o FFDT, estão mortos, mas estão 15 minutos de fila, continuam o problema. Estamos no Roma e nós temos que ter problemas. Agora vocês estão me Bot, o Natal está me Alar. O ano novo está me Alar. O povo está me Acumado, mas que é uma situação difícil. Então, se você for um dia, o ministro está me Alar, nós somos ministros de Defesa e Segurança. Estamos me Alar. Além de nele, deputado Siremos preocupa a presença da polícia, inclui a FFDTL, Nebelalais, Lio e a comunidade nela. Rafa, em sua situação ruma, não é fobida com a comunidade do Sire e continua o conflito. Fátima Pereira, Lugaiu, GMN.